Teus fiéis te bendigam, nem todos são fiéis, mas os teus fiéis te bendigam. Nem todos te bendizem, mas os teus fiéis te bendigam. Quem é fiel experimenta a fidelidade, quem é fiel experimenta a graça, quem é fiel experimenta a salvação, quem é fiel experimenta a intervenção de Deus. Então, que os teus fiéis te bendigam, que aqueles que experimentam te bendigam, que não fiquem calados, que não fiquem intimidados, que não fiquem tímidos, que não fiquem na sua, pelo contrário, te bendigam, que os teus fiéis te bendigam, que todos que experimentam tenham gratidão, tenham transbordamento, tenham manifestação, não se calem, que os teus fiéis te bendigam, que os teus fiéis façam a diferença nesse mundo, que os teus fiéis façam a diferença quando abrem a boca, quando olham, quando sorriem, que os teus fiéis te bendigam, em todo tempo, em todo lugar e no meio de todos os outros, para que todos os outros sejam influenciados, tocados, atingidos, mudados, pela ação dos teus fiéis, glória a ti Jesus, existem pessoas vivendo a tua graça, existem pessoas experimentando a tua manifestação, existem pessoas testemunhando o quanto és maravilhoso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, que os teus fiéis te bendigam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, graças a Deus.